Oi, bolacha Maria! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui... Este tripé está todo passado, senhores. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje é muito especial porque hoje eu vou trazer aqui um vídeo que eu nunca tinha trazido. Eu nunca tinha trazido aqui ao canal. Assim, o vídeo está estranho? Muito provavelmente que sim. Mas o que é que a gente vai fazer? Hoje eu vou mostrar-vos aqui 5 coisas para vocês fazerem quando estão no tédio. É verdade, estamos de férias e às vezes não temos absolutamente nada para fazer. Não sabemos o que é que vamos fazer. E assim, eu gravei este videozinho para mostrar algumas coisas que eu faço quando eu estou no tédio. Assim, eu usei algumas sugestões que vocês mandaram para o Instagram. Por isso está, muito obrigado mesmo. Sigam lá no Instagram, que é o Zara.Oficial. E muito obrigado para quem mandou as sugestões. E sim, se gostarem deste vídeo, digam aí embaixo nos comentários se querem parte 2. Eu não sei, o vídeo ficou muito estranho, mas... Então, se vocês querem saber 5 coisas para fazer quando estão no tédio, vamos lá. E aí E aí Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quando você foram hairy E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E assim pessoal foi isso, partilhem o vidro Partilhem o vidro O vidro não filho, nós não vamos partilhar vidro Partilhem o vidro Partilhem o vidro Partilhem o video com os vossos amigos Para eles conhecerem aqui o canal E também para quando vocês estão no tédio Virem cá ver Então pessoal foi isso Um beijo para vocês e tchau 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 Tchau